O presidente americano Donald Trump entrou em seu último dia de campanha para a reeleição nesta segunda-feira, disposto a reverter o atual cenário em que pesquisas de intenção de voto apontam Joe Biden como favorito na corrida presidencial. Em um comício na cidade de Fayetteville, na Carolina do Norte, o republicano partiu para o ataque e se posicionou novamente como uma figura de fora da política. Você quer ser representado por um político de carreira que te odeia ou por uma pessoa de fora que vai defendê-lo como nunca foi defendido antes? Eu não precisava deste trabalho. Tive uma vida muito boa, mas amo o que estamos fazendo pelo país. Trump falou ainda sobre a relação do ex-vice-presidente de Barack Obama com os afro-americanos e fez um apelo ao grupo. Durante 47 anos, Joe Biden atacou violentamente os afro-americanos. Ele dizimou a classe média negra e chamou os jovens negros de super-predadores. Para cada afro-americano, vote em Trump. Para cada afro-americano, vote em Trump. Para o presidente, as pesquisas que apontam a vantagem do democrata Joe Biden são falsas e, com otimismo, se dirigiu ao público, dizendo que vai ganhar de qualquer maneira.